Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui do nosso canal GFX Total. Hoje nós vamos responder mais uma dúvida, mais uma dúvida dos nossos amigos que nos acompanham. E a dúvida é do Luiz, eu vou fazer a leitura aqui da dúvida rapidamente e na sequência nós já voltamos fazendo a modelagem. Então abrindo aqui a dúvida do Luiz nós temos o seguinte, Daniel boa tarde, eu tenho duas dúvidas, estou tentando fazer a animação de uma caixa de papelão, imagem 1, então ele mandou um link de uma imagem de uma caixa de papelão que eu vou mostrar para vocês, e essa caixa fechando a tampa, aqui no final ele coloca fechando a tampa. Tentei usar o comando BAND, o comando de torção, mas não deu certo, a lateral deforma toda. Vou explicar para você Luiz, por que o comando BAND não funciona nesses casos. E outra dúvida é como modelar superfícies irregulares, como esses sorvetes da imagem 2, e ele mandou um link de uma imagem com sorvetes. Então vou mostrar também para você algumas ideias, para você entender melhor como fazer esse tipo de modelagem. E no final ele coloca aqui, se você puder dar algumas dicas, agradeço muitíssimo, e sei que o 3D foi aprendido com seus excelentes tutoriais. Luiz, muito obrigado por postar a sua dúvida aí, nós vamos tentar responder as duas, embora esse tutorial, ou essa videoaula, nós vamos fazer aqui, ela será focada somente em um tema, que é o tema da caixa, porém na medida do possível nós respondemos para você aqui, essa segunda, aqui no finalzinho. Então vamos lá, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês que estão nos acompanhando, é que na primeira parte aqui eu vou falar sobre teoria, porque nós estamos abordando um assunto que será relativamente avançado, já que nós vamos utilizar uma técnica chamada RIGGING. O RIGGING é uma técnica utilizada em personagens para poder criar movimentações. Quando o Luiz fala que ele não conseguiu utilizar o BAND, é porque o BAND é usado em torções únicas, ou somente uma dobra, uma torção em qualquer objeto. Se eu crio, por exemplo, aqui um PLANE, e eu aplico aqui o modificador BAND a ele, vou mostrar para vocês dentro do Modify List, o BAND vai criar aqui uma torção nesse PLANE, ou torce para a direita, ou para a esquerda, ou na direção XY ou Z. Ele não vai criar duas, três, quatro torções como acontece nas tampas de uma caixa de papelão. A caixa de papelão que o Luiz mandou para a gente aqui, para a gente poder observar a referência, é essa daqui. Nós temos uma caixa aqui que tem várias dobras. Eu tenho aqui, só visualmente, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, enfim. Temos várias dobras nessa caixa aqui, e seria praticamente impossível fazer todas essas dobras, utilizando o nosso modificador BAND. Na segunda imagem de referência aqui, nós temos várias caixas, vários modelos, porém todos eles utilizam a mesma técnica. Não muda nada. Se você aprender a fazer uma caixa simples, você faz qualquer uma dessas caixas aqui. Acompanhando aqui, mais uma vez, a navegação, nós temos aqui o formato, como é o papelão por dentro, a chapa de papelão. E na próxima imagem aqui, nós temos os moldes. Os moldes também são importantes. Os moldes nos ajudam a ter uma ideia de como será a proporção, como será o tamanho, como serão as dobras dessa caixa. E na última aba, eu deixei os sorvetes para a gente poder falar lá no final. Então, eu não vou abrir aqui nesse momento, não. E eu baixei para vocês aqui uma referência. Se vocês quiserem baixar essa referência, vocês podem ir lá no nosso site. Estará disponível aqui a imagem do papelão, a caixa que o Luiz nos mandou e o molde da caixa para a gente poder fazer essa parte da modelagem. Nessa primeira parte, como eu falei para vocês, será uma parte teórica. Eu vou pedir para que você que está nos acompanhando, solte o mouse, solte o teclado, não precisa mexer em nada agora. E eu gostaria que você somente captasse a ideia de como que nós vamos fazer toda essa transformação. Na segunda parte, ou seja, na continuação, que nós já vamos mostrar na íntegra, como fazer a parte avançada, como fazer todas as dobras, os efeitos da nossa caixa. Então, vamos lá. Na parte básica, tudo que eu teria que fazer aqui para poder criar uma caixa, vou excluir esse plane aqui inicialmente, vou maximizar a minha tela e vou criar um plane simples, um plane básico. Nesse plane, vou mudar a coloração dele aqui para uma cor mais escura, apertar o botão F4, tirar aqui as divisões e vou começar aqui a colocar dois segmentos ou três segmentos no parâmetro Length. Em Width, vamos colocar três segmentos também. Então, o que eu teria é uma parte básica de uma caixa, certo? Vou deixar esse objeto aqui em um tamanho proporcional, largura e altura. Vou converter ele como é de Table Poly. Cliquei com o botão direito, converti. Vou excluir essas partes das bordas. E vejam que nós temos aqui um molde, tá? Eu fiz exatamente como seria feito no objeto real. No objeto real, nós temos uma chapa de papelão. Essa chapa, ela é passada por uma máquina de corte que vai criar o molde. Uma vez feitos os cortes, será feito o vinco na parte das dobras. Depois, será feita a dobra dessa caixa e a colagem. E aí, será feita a montagem dessa caixa. O que nós vamos fazer aqui é criar a caixa e criar um rigging para ela. Só que esse rigging, ele será fornecido através do próprio modelo. Parece ser complicado, por isso que eu quero que vocês acompanhem somente essa parte instrutiva. E na segunda parte, eu vou mostrar para vocês da forma avançada. Então, vamos lá. Então, fiz aqui essa primeira parte, que seria somente o molde básico mesmo. Nesse molde básico, eu vou separar essas partes. Então, eu vou dar um detet. Vamos aumentar aqui o painel. Eu vou dar um detet em todas as partes. Vejam que rapidamente aqui nós vamos separando através do botão detet. E agora, eu tenho várias partes separadas. Então, tem aqui o centro, tem aqui a lateral, tem a parte de cima, a parte do lado, a parte de baixo, enfim. Com essas partes separadas, eu vou reposicionar o ponto pivô, porque todos os pontos pivôs desses objetos estão encontrando aqui no meio. Então, se eu rotacionar esse objeto, ele vai rotacionar em relação ao meio, esse também vai rotacionar em relação ao meio e assim por diante. Então, selecionamos todos os objetos. Vamos aqui no painel hierarquia, effect-se pivô only, center to object. Todos os pivôs foram centralizados agora. Uma vez feito isso, eu vou pegar a minha ferramenta select and move e vou mover o ponto pivô para esse canto aqui, que seria um vértice. Então, vamos mover o pivô e travar nesse vértice. Para ter uma precisão maior, eu vou ativar a minha ferramenta snap toggle. Então, o snap toggle, ele sempre será ativado aqui por padrão como vértice. Então, vamos arrastar e veja que ele vai travar exatamente aqui no vértice. Para poder ativar esse snap toggle, o atalho é o botão S. O botão S, veja que ele vai travar exatamente aqui nos pontinhos de vértice do nosso objeto. Então, vou travar mais ou menos aqui. Vou pegar o próximo objeto, vou travar aqui. O próximo aqui e assim por diante. Temos os quatro objetos aqui das pontas travados. A partir desse momento, o ponto de rotação dos meus objetos, já definido aqui, vou desabilitar a ferramenta do snap também. Eu vou rotacionar aqui essa parte e veja que ela vai rotacionar como se fosse a caixa fechando. Agora, o próximo passo é ativar o snap do ângulo. E assim eu posso girar o meu objeto em ângulos exatos de 5 em 5 graus. Eu vou travar aqui em 90 graus. Para a gente poder perceber isso mais claramente, vou selecionar todos os objetos. Vou ativar aqui na minha timeline o Auto Key. Vou arrastar a timeline até o frame de número 15. E vou começar a rotacionar esses objetos. Então, vou rotacionar esse aqui em 90 graus. Vou rotacionar esse outro em 90 graus. Vou rotacionar a outra parte de cima em 90 graus. E vou rotacionar a parte de baixo em 90 graus. E assim nós temos a animação da caixa. Então, vocês vão perceber agora que nós temos a caixa abrindo e fechando. Com essa animação, eu posso fazer aqui uma forma mais randomizada de poder fechar essa caixa. Como se cada tampa fechasse de uma vez. Então, por exemplo, eu vou arrastar esses dois frames dessa tampa aqui até o frame de número 5. Vou pegar esse frame aqui e vou arrastar até o frame de número 10. Depois, até o frame de número 15. Depois, até o frame de número 20. Agora, nós vamos ter aqui uma espécie de uma sequência de fechamento. Vamos fechar a primeira tampa, a segunda, a terceira e a quarta. Então, temos aqui a animação. Esse objeto, eu vou considerar que eles são os meus bomes, os meus ossos. Então, através desses ossos, eu vou controlar um segundo objeto. E qual é esse segundo objeto, Daniel? O próprio modelo. Vou pressionar o botão Shift, criar uma cópia. Então, eu vou selecionar os objetos. Vou clicar com o botão Alt pressionado, o botão direito do mouse. E vamos deletar a animação do objeto selecionado. Então, deletamos toda a animação. Vou mudar a cor dele aqui também. Vou mudar para um laranja. Vai ficar mais fácil de compreender. Agora, nesse objeto, eu vou juntá-lo novamente com o botão Itet. Então, eu juntei aqui todo o meu objeto. Vou criar aqui uma cópia desse mesmo objeto. Antes de criar a cópia, eu vou soldar esses pontinhos de Vertex. Porque, como podemos observar aqui, eles não estão soldados ainda. Então, se eu selecionar qualquer um desses pontinhos, nós podemos notar que o objeto ainda está separado. Selecionei todos os pontos. Vamos clicar sobre a ferramenta Weld. E agora, vamos mover aqui só para ver se soldou. Soldou perfeitamente. Uma vez feito isso, agora sim, vou pressionar o botão Shift e criar uma cópia. Selecionar toda a superfície do meu objeto e dar um Flip. Flip, juntar os dois objetos agora através do botão Itet. Juntamos aqui os dois objetos. Selecionamos as duas bordas e aplicamos o Bride, a ponte. E assim, nós fechamos aqui a estrutura do papelão. Um outro detalhe importante que eu separei para vocês lá na nossa pasta, será a textura. Então, nós temos aqui as texturas que eu criei dentro do Photoshop. Tem um editável aqui. E nós temos a coloração geral do nosso objeto. E temos as laterais. Então, para a gente poder entender isso mais claramente, eu vou fazer o seguinte. Vamos dar aqui um Ring. Dar um Ctrl Polygon. Para poder selecionar aqui todas as Edds que estavam selecionadas. Vamos arrastar um material para essas Edds. Então, arrastei o material. Vou dar um Ctrl I. E vou arrastar um segundo material para essa outra seleção. No primeiro material, eu vou carregar aqui o nosso material lá do papelão. Vou até deixar aqui dois objetos na cena para poder ficar mais fácil. Vou criar aqui, por exemplo, dois boxes pequenos. Criei aqui os dois boxes. Agora sim, vamos arrastar os dois materiais aqui para a nossa cena. Vou arrastar primeiramente a coloração geral. E esse objeto aqui, essa parte lateral, que na verdade é uma imagem que dá emendas. Então, nós podemos criar várias cópias que elas vão gerar o efeito de emenda. Para mostrar para vocês isso aqui, nós vamos criar aqui um mapeamento. Vamos clicar em UVW Map, lá dentro do Modify List. E agora eu vou reduzir aqui o gizmo, só para poder mostrar para vocês que ele cria uma emenda. Parecida com aquela emenda do próprio papelão. Na outra parte, é o mesmo procedimento. Vamos aplicar o UVW Map. Reduzimos o gizmo. E veja que ele vai criar a emenda, como se fosse aquelas elevações do próprio papelão. Com esses dois materiais, vamos lá no nosso material de número 1 aqui. E vamos copiar a coloração do primeiro. Eu vou vir aqui, a ferramenta conta-gotas. Vai ficar mais fácil aqui. Vou copiar a coloração do primeiro. Aqui está ok. Vamos clicar aqui em Show Shader in Viewport. Aplicar a esse material. Vejam que aplicou a todo o nosso objeto. Eu vou fazer o seguinte. Vamos selecionar novamente. Agora eu vou aplicar esse material a essa seleção. Vamos dar um Ctrl I. E no segundo material, eu vou carregar aqui aquele segundo material que nós temos, do papelão geral. E vou aplicar essa parte de cima, essa seleção. Ainda com essa parte selecionada, vou aplicar o UVW Map. Vamos reduzir aqui o gizmo. Vou apertar o F2 para vocês verem. E vai fazer o efeito aqui da chapa de papelão. E na parte lateral, vou converter esse objeto como Editable Poly mais uma vez. Botão F2. F2 aqui para poder visualizar a seleção. Ctrl I. E agora aplico o UVW Map. Só que esse UVW Map que eu apliquei a lateral, eu vou marcar a opção Box. E no Box, eu vou colocar aqui a proporção. Então vamos colocar aqui em Length, Width e 8 nos mesmos tamanhos. Vamos colocar aqui 3, 3 e 3. Por exemplo. Ele vai fazer esse formato aqui, esse pequeno box. Não sei se vai dar para ver aqui, eu vou mostrar para vocês. Veja que vai formar um pequeno box. Com esse pequeno box, nós fizemos aqui o mapeamento da nossa caixa de papelão. Veja que fica bem parecido. Claro que eu posso trabalhar aqui um pouquinho a altura. Está bem grossa aqui a chapa. Mas é só para vocês entenderem. Para finalizar agora, eu coloco o nome aqui como caixa. Coloquei o nome de caixa nesse objeto. E nesses objetos aqui, já que nós temos vários objetos aqui embaixo. Eu vou colocar nomes diferentes aqui. Ou eu posso simplesmente colocar o nome de bônus. Então eu vou falar aqui que eles se chamam bônus. Vamos vir aqui no nosso painel lateral em Tools. Vamos em Rename Objects. E coloco aqui como bônus caixa. Então eu já falei aqui que esses objetos, todos eles, se chamarão bônus caixa. Cada objeto que eu selecionar, terá o mesmo nome. Aqui nesse objeto de cima eu vou chamar já de caixa. E agora eu vou só posicionar a caixa próximo dos meus bônus. Um outro detalhe também, que vocês já devem ter notado em algumas imagens da internet. É que quando nós falamos de RIG, nós temos os controladores. Também conhecido como Helpers. Os Helpers, vocês podem vir aqui no painel Create, Helpers. E aqui em Helpers, nós temos por exemplo a Dummy, que é uma caixa simples. Essa caixa, vou fazer uma cópia aqui para vocês verem como que vai funcionar. Eu vou alinhar essa caixa lá no meu ponto pivô, o meu ponto de rotação. E vou linkar essa tampa nessa caixa, para que ela obedeça a caixa. Então para a gente poder fazer isso, eu vou vir aqui na minha ferramenta Align. Vou clicar sobre a tampa, levando a caixa para a tampa. Vou escolher aqui a posição XYZ, pivô com pivô. Então veja que ele foi parar lá do lado da tampa. Uma vez feito isso, eu vou pegar a minha ferramenta Select and Link e vou linkar a tampa na minha Dummy. E depois disso eu posso rotacionar a Dummy aqui, que a tampa vai acompanhar a rotação da Dummy do jeito que eu quiser. Isso aqui só facilita a animação, não é uma coisa obrigatória de se utilizar. Eu poderia simplesmente selecionar a tampa aqui e rotacionar. Só que quando eu selecionar a Dummy e rotaciono, isso aqui facilita bastante para mim. Então vou excluir esse objeto. Vocês se recordam que nós já temos uma animação. Vou deletar essa animação aqui. Veja que quando eu deleto a animação, ele acaba indo para o final. Então vou converter aqui os objetos. Vou deletar manualmente aqui na seleção. Agora sim. Uma vez feito isso, vamos criar as Dummy. Eu tenho que criar aqui 4 Dummy inicialmente. Então vamos criar aqui 4 cópias. Vou selecionar uma Dummy e vou jogar para a primeira tampa. Veja que essa Dummy está correspondendo a essa tampa. Vou pegar aqui o Select and Link e vou jogar para a Dummy. Um outro detalhe que nós podemos fazer também é jogar a Dummy para o centro. Fica mais fácil de identificar assim. Eu vou linkar aqui com muito cuidado na Dummy para não errar. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti